Nutri Fértil, WhatsApp 985695567 Cimento 2699, na concreto e cimento do Cleiton Freitas Pedidos 89761252 Chaveiro Ciro Power, WhatsApp 986327062 Este espaço está reservado para o seu anúncio Nosso Zap é o 987826307 Olá, amigos do canal Viver em Aquiraz Gente, domingo passado, a senhora Maria da Paz Matos Pires A popular Paizinha Há uma semana, Paizinha nos deixava Ela, tia do vereador Ney Pires E o vereador Jair Silva fez uma homenagem à Paizinha Nós vamos relembrar aqui essa homenagem Não trouxemos ainda no canal aqui essa homenagem Que o vereador Jair Silva fez a ex-vereadora Paizinha E vereadora por três mandatos em Aquiraz Foi diretora de escola, professora Presidente da Câmara Sem dúvida deixou seu legado na política e na história de Aquiraz Vamos rodar o vídeo com essa homenagem Do vereador, presidente da Câmara Municipal de Aquiraz Quero iniciar hoje, pedir licença aos senhores Eu quero falar hoje no meu pronunciamento Em relação à vereadora Maria da Paz Matos Pires Vereadora Paizinha Conhecida carinhosamente Eu cheguei aqui nessa casa em 2001 E encontrei a Paizinha já no terceiro mandato Iniciando o terceiro mandato Uma figura exemplar Uma mulher educada Uma mulher gentil De fino trato Foi muito boa a convivência que tivemos aqui durante quatro anos De 2001 a 2004 E eu queria falar aqui da vereadora Paizinha Vereadora Paizinha filha do Manoel Matheus Manoel Matheus, Manoel Assunção Pires Filha da Telina Matos Pires E é bom que se diga que é uma família Que tem a representação aqui nessa casa do vereador Ney Que é sobrinho da Paizinha Filho do ex-prefeito Carlos Augusto Que tem em Aquiraz já o reconhecimento O Hospital Geral Manoel Assunção Pires É uma homenagem A vida e a história de Manoel Assunção Pires A rodoviária Que é o terminal rodoviário Também é uma homenagem A Manoel Assunção Pires A escola do Geni Papeiro É um centro de educação e cidadania Manoel Assunção Pires A escola estadual Aqui no centro da cidade É uma homenagem A Telina Matos Pires Mãe da Paizinha Uma rua No bairro da Gruta É em homenagem também a Manoel Assunção Pires Portanto É uma família que tem o reconhecimento da cidade O Paço Municipal Palácio Municipal Onde a sede do poder executivo É denominado Paço Municipal Prefeito Carlos Augusto A areninha da cidade Foi uma homenagem da Assembleia Legislativa Ao Prefeito Carlos Augusto Matos Pires Portanto, eu queria fazer essa introdução Para dizer Da importância Na vida da cidade Da família Matos Pires E em especial hoje Queria fazer a fala aqui Lembrar aqui Da grande vereadora Da grande cidadã Que foi professora da cidade Formada em letras Formada em administração Militou muito Aqui na cidade de Aquirais Como professora Foram muitas As pessoas Que foram formadas Pela sua labuta Educacional Foi diretora de escola Foi super secretária Na primeira gestão Do Prefeito Carlos Augusto De 83 a 88 A Paizinha Foi candidata Nas primeiras eleições Municipais Da cidade de Eusébio Que saiu de distrito de Aquirais Para ser Para ser Município Em 88 Faz as primeiras eleições E a Paizinha Para Para cumprir O ritual Da democracia Se colocou Como uma opção Em 1988 Como candidata A prefeita Do município De Eusébio Disputando lá Com o valoroso Inesquecível Prefeito Edson Sá Que foi o primeiro Prefeito da cidade Mas sempre tiveram Muitas Afinidades Tanto é Que o Edson Depois Veio para Aquirais Trazido pela família Matos Pires Para dar sua contribuição Na cidade Mas também E aí em 88 Em 92 A Paizinha Se candidatou Pela primeira vez Aqui no município De Aquirais Foi eleita Em 96 Foi reeleita Em 2000 Em 2000 Foi Foi reeleita novamente Em 99 Pela Pelo seu trabalho Pela sua É O trabalho que fez E fez um trabalho Muito importante Pelo seu Pelo reconhecimento Do seu trabalho Ela veio Foi eleita Em 1999 Presidente da Câmara Municipal De Aquirais Sendo Depois de 50 anos Sendo eleita Depois de 50 anos Foi a segunda mulher A presidir A Câmara Municipal De Aquirais Porque a Isabel Porque a Isabel de Oliveira Foi a primeira mulher Que foi vereadora Presidente da Câmara Aqui em Aquirais De 1950 A 1951 Portanto 50 anos Depois Foi eleita A Paizinha A segunda mulher A presidir O parlamento Do município De Aquirais Deixando Uma gestão De austeridade De união De crescimento Do poder legislativo Como era muito peculiar Da sua Da sua própria pessoa Uma mulher Muito pacificadora Uma mulher De grandes valores Portanto Deixa No município De Aquirais Um legado Que irá se eternizar Pelas relações Para as gerações Futuras O seu retrato Está Na galeria Dos vereadores De honra Dos vereadores De Aquirais Que contém Os vereadores Desde 1947 E o seu retrato Também está Na galeria Dos ex-presidentes Dessa casa legislativa Por tudo que ela fez Por todo o seu legado Pela sua história E que Quis ela Depois de Morar um tempo Em Fortaleza Ela quis Conviver um tempo Muito Tempo Aqui na sede Do município Morava aqui Ao lado da igreja Matriz De Aquirais Era uma pessoa Muito acolhedora Eu sempre Que podia Antes da história Da pandemia Eu sempre fui lá Na paizinha Para conversar Para perguntar Um pouquinho Da história Que ela viveu E repasse Para que a gente Puder Para que a gente Possa no futuro No futuro Com a contribuição De todos os 15 Das pessoas De bom senso Da cidade Que amam essa terra Que a gente Possa produzir Um livro Contando as histórias Da cidade de Aquirais E com certeza Nesse livro O nome da paizinha Vai estar figurado E por que não dizer Da família Matos Pires Estará dentro Desse livro Porque de fato Tem o reconhecimento Da cidade de Aquirais Pelos grandes feitos Pelas grandes A grande contribuição Que deu Essa cidade O prefeito Carlos Augusto Faleceu Ainda na condição De secretário De infraestrutura Tanto era O seu desejo De ajudar E de contribuir Já no auge Dos seus Mais de 70 anos Ainda quis dar Uma grande contribuição E portanto Eu quero dizer Em nome dessa casa Na quiescência Dos colegas Eu quero dizer Que nós Vamos propor A essa casa Uma homenagem A vereadora Paizinha Denominando A escola legislativa Que está em processo De conclusão O projeto Uma escola Que nós iremos criar A escola legislativa Será o órgão Do poder legislativo Que irá conveniar Com a universidade Do parlamento Da assembleia legislativa E será o ambiente Que irá patrocinar A formação Dos vereadores Dos jovens Das pessoas Da cidade É o órgão De formação Da câmara municipal Como é A universidade Do parlamento Na assembleia legislativa Portanto Nós vamos denominar A escola Do legislativo Professora A vereadora Maria da Paz Matos Pires Paizinha Conhecida carinhosamente Por todos nós A universidade 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 A CIDADE NO BRASIL